Ciao ragazzi, tutto a posto? Hoje vamos com mais uma dica de italiano. La differenza tra troppo e molto. A differenza entre usar o troppo e a palavra molto. Bom, o significado das duas é a mesma. As duas significam muito. Molto, molto, e troppo também significa muito. Porém, o molto é o muito, digamos, básico. Molto, molto, significa muito. Então, quando eu falo troppo? Troppo quando eu quero carregar um pouco mais de exagero, quando tem um pouco mais de excesso. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu estou realmente muito, muito cansado, eu falo que oggi sono troppo stag. Ou então, que está fazendo muito, muito frio. Então, eu posso falar também usando troppo. O oggi fa troppo freddo. E quando eu quero falar o muito, então, digamos, normal, eu uso o muito. Oh, ancora, molta cosa da fare, por exemplo. E aí também temos o muito obrigado. Daí a gente não usa o molto. A gente usa o gratis e mille. Ou então, mille e gratis. Tá certo, pessoal? Hoje a dica era só isso mesmo. Bem rapidinho. Não esquece de curtir. Se você gostou, compartilhar e seguir a nossa página no Facebook, Cultura Italiana para Sempre. Também o nosso Instagram. Segue lá, Silvano Frametti. Um abraço e arrivederci. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos e aprender italiano de maneira mais eficiente, eu preparei um vídeo gratuito ensinando como fazer imersão em língua italiana sem estar na Itália. Para assistir, é só clicar no link que está aqui na descrição. Isso é o vídeo. E aí